Nasce quase sem magia Dentro da minha família Eu e minha irmã rejeitadas Quero ser mais da minha vida Vou se arrepender um dia Quando eu comando essa casa Eu sei que vão me atrasar Mas não me importem Tudo vai mudar E eu já sabia que essa hora ia chegar Meu pai tentou nos matar A minha irmã morreu E eu juro que eu vou acabar com tudo Energia zerada hoje Me deixando mais parecida com Fuxi e Gurutoji Eu fiz uma promessa irmã Eu não me esqueci Essa família imunda Esse clavo destruí Cicatrizes do espelho Não me deixam esquecer Da destruição que eu preciso fazer Ah, quando a chuva cai Maldições não poderão me atingir Ah, o que o vento traz Todo esse vazio a dor irá suprir Eu não posso alcançá-lo então Pra me tornar igual ele Um monstro sem restrição Vocês nem fizeram assim Cicatrizes na minha face Mostram com grande é um ódio de maqui Então vamos começar Pai você vai morrer aqui Um clã contra uma prima tá Cês tremem pois eu tô lembrando ele Morreu com facilidade Verdade na rua Então ainda te restou Eu não tenho coração se é isso que busca Aquele merda já levou Desculpa, repita de novo O que você disse mesmo É que eu tô chocando sua cara Não deu pra te ouvir direito Então matei todos Não acreditou como uma maldição voltou Pra ser que nem ele que ainda faltou Novidade Dentro do combate Esvaziar A minha mente preciso limpar Se eu quiser igual ele ficar Você é só rápido então só tirar Isso você não tem nada Deixa-me esforçar Eu só temo e eu torci Então por que no seu fim Você treme diante a maqui Eita a dor e me explica O que eu devo fazer Ataque para matar Porque ele não vai morrer Vem açucuar Se prepare pra tomar suar Oh, quando a chuva cai Maldições não poderão me atingir Oh, o que o vento traz Todo esse vazio a dor irá suprir Como posso alcançá-lo então Pra me tornar igual ele Um monstro sem restrição Vocês me fizeram assim Oh, cicatrizes na minha face Mostro com grande é o ódio de maqui Oh, quando a chuva cai Maldições não poderão me atingir Oh, o que o vento traz Todo esse vazio a dor irá suprir Peço alcançá-lo então Pra me tornar igual ele Um monstro sem restrição Vocês me fizeram assim Oh, cicatrizes na minha face Mostro com grande é o ódio de maqui Quando a chuva cai Maldições não poderão me atingir Oh, o que o vento traz Um monstro sem restrição Uma matéria Maldições não poderão me atingir